Muito bem-vindo, é a nossa live de todo dia, porque todo dia a gente faz crochê ou pelo menos pensa nele todo dia, a gente faz amigurumi ou pelo menos pensa em fazer amigurumi, não é assim? Então a gente tem encontro marcado todos os dias a uma hora, hoje nós vamos falar sobre nicho, sim, assunto pedido por vocês, que eu deixei caixinha de perguntas lá nos stories, né, te pedindo pra que tu me dissesse qual é o assunto que tu queria falar aqui comigo e tu me pediu um montão, né, foram vários pedidos pra falar sobre nicho, então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero começar essa nossa conversa, né, te dizendo que eu não tenho a ingenuidade, então te peço que não tenha também, que eu vá eliminar todas as dúvidas sobre nicho hoje, porque nicho é realmente uma área muito vasta pra gente falar, né, nesses nossos encontros rápidos de live de todo dia, mas eu vou procurar tirar o máximo de dúvidas e falar sobre nicho de uma maneira simples e descomplicada pra que pelo menos abra um pouco o teu entendimento e te ajude a avançar, né, porque eu sei que o nicho tem bloqueado muita amigurumeira, sendo ela iniciante ou ela já iniciada, né, amigurumeira com ateliê já, lucrativo e tudo mais, muitas vezes trava quando tá relacionado ao nicho. Deixei caixinha de perguntas hoje de manhã também pra tu me dizer as tuas dúvidas, se tu tiver dúvidas aqui também durante a nossa conversa, aproveita o chat aqui e deixa a tua dúvida que a gente vai nesse bate-papo. Primeira coisa, eu quero esclarecer, assim, o que é o tal do nicho, né, e eu vou te usar um exemplo simples que vai te ajudar a entender. Nicho é quando a gente tem, já vai chegar o exemplo simples, tá, Nicho é um segmento de mercado. O que seria o segmento de mercado? Por exemplo, existe a área de atuação vestuário, tá, roupas. E aí, existe a área de atuação vestuário feminino. Existe a área de atuação vestuário feminino luxo, sabe? Tu vai diminuindo a quantidade de pessoas que se interessa. Vestuário é o mundo inteiro que se interessa porque todo mundo usa roupas. Mas aí, feminino, pra quem tu tá focando a tua comunicação e aquilo que tu fala, inclusive os teus produtos? Para mulheres. E aí, isso tu faz feminino luxo. Pra quem é que tu vai tá direcionando as tuas peças e a tua comunicação? Pra mulheres de alto poder aquisitivo. E aí, isso tu faz feminino luxo dia a dia, né, pra usar pra passeio. Feminino luxo passeio. Pra quem é que tu tá focando? Pra mulheres que tem alto poder aquisitivo e tem o interesse de uma roupa mais descontraída, mais desconfortável. Tu consegue perceber que vai diminuindo a área de impacto dos teus produtos? A área de impacto da tua atuação? Pois vai. E aí, muitas vezes, tem quem se pergunte assim, mas se eu tô diminuindo a área de atuação, eu não vou diminuir a minha chance de vender? Porque, na realidade, não é contraditório, né? Na realidade, quando tu mais diminui a tua área de atuação, maior é a tua possibilidade de vender. Por quê? Porque tu vai entender aquela pessoa e tu vai direcionar a comunicação e, principalmente, os teus produtos pra aquela necessidade específica que ela tem. É diferente uma loja de roupas femininas de luxo casual, né, dia a dia, do que uma loja feminina de luxo profissional, por exemplo, voltada pra advogadas. Porque tem, existem marcas de luxo voltadas pra advogadas. Existem marcas de luxo voltadas pra médicas, né? Então, isso direciona. E aí, aquela pessoa tem uma necessidade específica. Concorda comigo que é diferente uma roupa pra uma advogada vestir do que é diferente uma roupa pra sair pra jantar ou pra sair pra um passeio com as amigas, pra viajar. É completamente diferente. A postura é diferente. E a forma com que tu vai falar os teus argumentos de venda vão ser diferentes também, tá? Ah, mas Mari, vou mandar as perguntas aqui. Eu posso trabalhar sem um nicho? Deixa eu achar quem foi que perguntou. A Dina, a Dinas Crochê tá perguntando. Posso trabalhar sem ter um nicho? Pode? Com certeza pode. O nicho não é obrigatório. O nicho tá aí pra te ajudar. Por mais que ele esteja te confundindo hoje, ele tá justamente aí pra te ajudar. Dá pra tu trabalhar com uma área de atuação, que seria, por exemplo, produtos artesanais, tá? Como eu vou te usar de exemplo, como a gente tá falando de vestuário, a Riachuelo. A Riachuelo, ela é voltada para vestuário. Ela tem um segmento casa, mas a gente já fala sobre isso. Mas ela é voltada para vestuário em geral. E aí ela tem vestuário masculino, vestuário infantil e vestuário feminino. É ou não é? Lá dentro da loja, ela atende a todos os públicos possíveis que precisam de roupas. Mas se tu for ver, lá dentro da Riachuelo é setorizado. Tá lá a área masculina, tá lá a área feminina e tá lá a área infantil. E ainda dentro dessas grandes áreas, tu tem a área de roupa esportiva, tu tem a área de roupa casual, tu tem a área de roupa festa, tu tem a área de roupas íntimas, tu tem a área de, consegue perceber, de moda praia. Cada setor, então é exatamente isso, né? Os nichos que estão se mostrando. A área de atuação grande e aí tem fechado os segmentos ali direcionados. Porque se dentro da Riachuelo é roupa, aí tem uma arara de roupa masculina, do lado tem uma arara de roupa infantil, aí do lado tem uma arara de sutiã, pensa na zona que vai ser. O cliente vai ficar mais confuso ou vai ficar mais focado naquilo que ele precisa? Ele vai conseguir encontrar o que ele quer? Se ele tiver muita intenção de encontrar o que ele quer, ele consegue. Mas se não, ele fica disperso e não consegue achar aquilo e aí a loja fica confusa e da próxima vez ele já não volta mais lá. Então, o nicho... Oi, amada do meu coração! O nicho, ele ajuda o cliente a entender o que buscar e onde encontrar aquilo que ele precisa. De novo, vou voltar pro nosso universo aqui. Dá pra trabalhar com a área de produtos artesanais, tá? A gente tem, então, artesanato e aí tem o artesanato feito à mão, porque tem artesanato feito à máquina, né? É ou não é? Tem patchwork, tem bonecos de feltro, tem um monte de... Usa as mãos? Usa, mas tem máquina. E aí a gente tem a parte do feito à mão, que aí pode ser tricô, pode ser crochê, pode ser... Tá? Aí, então, dentro do feito à mão, a gente tem o crochê. Dentro do crochê, a gente tem o amigurumi. E dentro do amigurumi, ainda, a gente ainda pode nichar. Então, assim, de uma certa forma, mesmo tu trabalhando única e exclusivamente com amigurumis, sem nichar, tu já está nichando. Já tem um universo fechado aí, menor aí, tá? Porque tu não tá trabalhando com tricô, tu não tá trabalhando com trilho de mesa, tu não tá trabalhando com almofada, tu não tá trabalhando com cesto. Compreende que é ilimitado, tu já tá nichando, trabalhando única e exclusivamente com amigurumis. Já é nichado, a comunicação já é diferente. É diferente uma pessoa que procura um amigurumi do que uma pessoa que procura uma LOL, uma Baby Alive, ou seja qualquer que seja a boneca que tá na moda no momento, tá? Então, é diferente essa comunicação, já se diferencia. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, quando tu nicha ainda dentro do universo dos amigurumis, fica mais tranquilo de tu te relacionar com ela. A gente tem aulas lá dentro da Universidade Amigurumi falando justamente sobre área de atuação, tá? Então, eu vou atuar dentro dos amigurumis na área de casamento, por exemplo, ou vou atuar na área infantil. E dentro da própria área infantil, a gente tem vários segmentos, porque tem vários segmentos de infância e várias áreas de interesse dentro do segmento infantil. E aí, por que a gente tem aulas lá dentro da Universidade Amigurumi falando sobre isso, né? De área de atuação, pra tu saber e escolher e definir qual é a tua área, te ajudar com isso a fundo. Porque quando tu entende a área de atuação que tu quer seguir, tu vai pesquisar comportamentos e tendências voltados pra essa área de atuação. Te ensino a fazer isso também, né? Buscar esses comportamentos e tendências, como buscar e como identificar pra trazer pra dentro do teu universo. Porque quando tu entende a tua área de atuação, tu entende as pessoas que têm interesse nessa área de atuação, tá? Então, como é que tu vai... O que que isso vai te ajudar? Vai te ajudar a definir os teus produtos e vai te ajudar a mover essa tua comunicação, a forma de falar. Eu trouxe o Melvin aqui, né? Pra ajudar, me ajudar a dar esses exemplos, pra tu entender um pouco melhor. O Melvin é o coelho bebê, a coisa mais fofa, faz parte da Fofolândia, né? O clube de amigurumi, que tem 12 projetos... 13, na realidade, hoje ele tem 13. 13 projetos maravilhosos, com passo a passo, a vídeo e tudo mais. Mas o Melvin, então, ele pode ser direcionado, ele pode botar simplesmente uma foto do Melvin. Vai vender? Vai! Porque ele é fofo demais, ele é lindo demais, com perninhas articuladas, essas orelhas super detalhadas, tá vendo? Olha só que fofura essa expressão dele aqui, com os bracinhos, que realmente dá vontade de abraçar. Mas, se eu direcionar pra bebês, por exemplo, com tons pastéis, aí o ambiente de uma forma diferente. Na legenda, eu converso com uma mãe, né? Que tá esperando o bebê e montando o quartinho. Eu falo quais são os temas de quarto de bebê em que o coelho se encaixa, sabe? Pode ser Alice no País das Maravilhas, pode ser o tema jardim, pode ser bichinhos da floresta. Consegue compreender? E eu vou trazendo essa pessoa pra dentro do universo. Aí, a mãe que tá procurando decorar o quartinho do bebê vai se identificar e vai dizer Ai, eu quero esse Melvin pra mim, tá? Agora, se eu coloco lá o Melvin, vestido de noivinha, né? Dizendo que pode ser usado pra presentear as aias, as meninas que vão acompanhar a noiva durante a entrada lá no casamento e com o vestidinho rodadinho e tudo mais, eu vou conversar com quem? Com as noivas que estão interessadas em fazer o casamento dela único. Aí, se eu vou fazer um Melvin cor-de-rosa e um Melvin azul, dizendo que ele pode ser usado pro chá revelação, com quem é que eu vou estar conversando? De novo, com essa gestante que tá querendo fazer o chá revelação. Consegue compreender? Como eu consigo direcionar o meu universo? Como eu consigo direcionar o meu público com uma única peça, eu consigo atender diferentes universos. Agora, eu sou especializada em atender professoras, tá? Porque eu tenho materiais didáticos pra essas professoras lidarem com as crianças no dia a dia. O universo é infantil, mas a minha área de atuação, o nicho que eu escolhi, foram as professoras que precisam de materiais pra então trazer, deixar essa aula mais lúdica. E aí, eu coloco o Melvin lá. E eu digo que com o Melvin, ela pode usar pra ler histórias que sejam relacionadas com o coelho. Ela pode usar pra ser o bichinho pra que cada criança leve no final de semana pra cuidar e fazer foto. Eu posso falar que ela pode usar o Melvin como um bichinho de apoio na hora da roda da conversa. Quem tiver com o Melvin no colo, então, é quem tá com a palavra. Que ela pode usar o Melvin pra fazer brincadeiras de pula-pula com as crianças, porque os coelhos pulam, pulam. Consegue perceber como é que tu direciona essa conversa, como é que tu te aproxima das pessoas, entendendo qual é o teu nicho e a tua área de atuação. Se eu coloco genericamente, a pessoa tem que criar essa conexão com o momento dela e com o universo dela. Agora, se eu entendo e se eu direciono, eu já vou criando isso no imaginativo dela e ela consegue, de uma maneira muito mais rápida e fácil entender aonde é que a tua peça vai ser inserida no dia a dia dela. E aí, tu cria uma necessidade nela que ela nem mesmo sabia que tinha. Sabe aquelas coisas? Já viu aqueles videozinhos de coisa da Shopee? Ah, coisas da Shopee, da Shein, que eu nem sabia que queria até eu ver que existia? É mais ou menos isso que tu vai fazer, tá? E aí, tu cria essa aproximação. Deus do meu coração. Deixa eu ver que falei um montão. Eu não vi que tu tá conversando aqui comigo. Beijo, minhas amadas. A Silva Cristina tá falando que é muito lindo. O Melvin realmente é lindo demais. Guria, gostoso de tecer. Gostoso, gostoso. Muito fácil mesmo de tecer. Fácil e rápido de tecer esse Melvin. Vou ver aqui mais perguntas de vocês aqui. A Brinquedos em Fios, a Miriam, tá perguntando. Tudo bem ter um nicho e sair dele às vezes para atender pedidos especiais. Tudo bem, Miriam. Tudo bem. Para atender pedidos especiais vale, de verdade, tá? Por quê? Porque tu tá atendendo pedidos especiais que eu entendo aqui seriam de clientes especiais. Eu faço isso também, tá? Ah, teve uma cliente, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Uma cliente pediu para que eu fizesse uma almofada para ela. Ela fez uma encomenda de um bichinho para o quarto do bebê e ela me pediu então que queria uma almofada de crochê com essa mesma textura, era um carneirinho, tá? E ela queria uma textura de carneirinho também ali, uma coisa mais fofa, mas trazer o artesanal para a decoração do quartinho. E eu fiz essa almofada para ela, tá? Como um carinho, como um agrado para a minha cliente. Mas agora me pergunta, eu postei essa almofada no meu feed? Eu não postei essa almofada no meu feed. Por quê? Já vou te responder com outra pergunta aqui na frente. Eu fiz, eu atendi, eu recebi por esse pedido, mas não está dentro da minha área de atuação, não está dentro do meu nicho fazer almofadas. Eu fiz como atender um pedido da cliente, tá? E aí eu quero te responder essa pergunta aqui, aqui ó, que a Mari Amigurumi está perguntando. Mari, como definir o meu nicho se as próprias pessoas pedem de tudo? Justamente isso, tá? Tu vai definir o teu nicho de acordo com o que tu vai postar. Se eu tivesse postado essa almofada, ela ficou linda, é linda, linda, linda demais essa almofada. Eu vou ver se eu ainda tenho foto e eu te posto nos stories aqui depois. Essa almofada ficou lindíssima. Certamente, se eu tivesse postado essa almofada e achou ver a encomenda dessa almofada ou de outros modelos de almofada, porque o que as pessoas veem quando eu boto uma almofada no meu feed? Ah, a Mari também faz almofada. Eu vou pedir uma almofada para ela? Eu gosto do trabalho dela, eu vou pedir uma almofada, porque eu não quero fazer almofada. Eu fiz porque essa cliente me pediu e eu fiz para atender um desejo especial. Então, se tu postar de tudo no teu feed, é exatamente isso que tu vai passar de mensagem para a cliente, para as pessoas que estão te acompanhando, pessoas que tiverem contato com o teu perfil. Elas vão entender que o teu ateliê faz de tudo e aí elas vão continuar pedindo o quê? De tudo. Exatamente isso, de tudo. Porque assim, lá na Riachuelo parece que tem de tudo, né? Ah, tem de tudo lá. Mas não tem de tudo. Não tem, de verdade. Tem vestido de casamento lá? Vestido de noiva? Não tem vestido de noiva na Riachuelo. Então, as pessoas não vão na Riachuelo buscando um vestido de noiva. Ah, tem vestido de festa? Tem. Mas festa de gala? Tem. Tem smoking? Tem aqueles vestidos de paetê longos e rodados? Não tem. Não tem lá. Consegue compreender? Então, quando tu tem uma festa para ir, tu vai na Riachuelo buscar uma festa que é de gala e tudo mais? Não. Não vai buscar na Riachuelo. Tu vai numa loja especializada nisso, tá? Então, se tu bota, é a tua vitrine, o teu perfil é a tua vitrine e é tu que dita o que as pessoas vão pedir. Ah, mas Mari, eu já faço agora, como é que eu faço então para direcionar? Primeira coisa, para de fazer postagem de coisas que tu não quer fazer. Tu não quer fazer tapete? Tu não quer fazer cesto? Tu não quer fazer almofada, por exemplo? Então, tu não posta mais peças disso. Começa a focar em postar somente amigurumis. Ah, mas eu já tenho clientes de antigamente e elas continuam me pedindo. Tudo bem, eu entendo que tu tem que tanto atender essas clientes que são antigas, quanto tu tem que botar dinheiro para dentro de casa, não é? Então, durante essa transição, se essas clientes antigas vierem te pedir suplá, vierem te pedir cesto, atende, avalia, né, o que que isso funciona para o teu ateliê, mas te digo, na maior parte das vezes, vale a pena atender a esse pedido, mas não vai fazer foto e não vai postar e de uma maneira carinhosa, tu vai falar para ela, ah, legal, beleza, leu, ah, tu já fez esse pedido antes, já fez, eu estou me especializando em amigurumis, tu já viu o meu portfólio de peças, de bichinhos e bonecas, que coisa mais linda, o tanto de peça maravilhosa que tem, deixa eu te mostrar, deixa eu te apresentar e aí tu direciona para ela que agora essa é a tua área e a tua ação, é tu que manda no teu ateliê e não os clientes, tá, por mais que, ah, como assim, o cliente tem sempre razão, não, eu discordo disso, o cliente não tem sempre razão, a gente tem que honrar, a gente tem que respeitar, mas quem tem a direção do nosso ateliê somos nós, quem vai decidir com o que e como vai trabalhar somos nós, quem define a regra do nosso ateliê somos nós, mesmo que eles paguem, né, os nossos boletos, digamos assim, na realidade não é, quem paga é o nosso trabalho, ele está sendo remunerado, eles pagam para atender, então, né, receber aquilo que a gente faz, mas não são eles, basicamente, que pagam as nossas contas, é possível sim, direcionar com postura e com conversa, certinho, funciona, tá, ateliê arco-íris, não sei fazer amigurumi, mas adorava aprender, beijinho de Portugal, beijinho, ateliê arco-íris, estás no lugar certo, continua aqui comigo, cola comigo, que eu tenho um método perfeito, do método tecer consciente, e que eu te ensino com todos os porquês, para você ter a liberdade do tecer, liberdade de tecer, liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, é tudo isso que o meu método te dá, e aí tu vai fazer peças maravilhosas, inclusive criar as tuas próprias, fica comigo, eu tenho um monte de aluna de Portugal, vou amar te ter como aluna, assim que abrir a próxima turma da Universidade Amigurumi, tá? Aqui eu te ensino tudo, ó, de nada, Mari, que coisa bem boa que tu tá aqui, oiê, oi suas lindas, a Ju, da Toca de Magia, Mari, uma boa estratégia seria fazer o que as pessoas pedem, mas conseguir, conseguir uma horinha vaga, para tecer, o que é do nicho, para apostar, maravilhosa, excelente estratégia, Ju, é bem isso, tá? Faz o que as pessoas pedem, para tu continuar, pagando as tuas contas, né, para movimentar o teu ateliê, e programa os teus horários, programa, ó, então eu quero fazer o que? Ah, eu já trabalho com amigurumi, eu quero nichar para casamento, por exemplo, tá? Então o que é que tu vai fazer? Vai seguir atendendo o tudo que as pessoas pedem, mas tu vai separar uma, duas horas do teu dia, vai te programar aí a tua semana, para fazer peças do teu novo portfólio, o portfólio para o casamento, no caso, tá? E aí então tu vai dedicar esse tempo para isso, e tu vai começar então a tecer essas peças, e são essas fotos que tu vai começar a botar no teu perfil, que tu vai alimentar o teu feed com elas, tá? Para tu direcionar então o público com aquilo que tu quer, com o teu novo portfólio, com as peças direcionadas a esse universo, maravilhosa, Ju, perfeita, é cirúrgica que diz, não é? É isso mesmo. Andréia, sou novata no crochê, e ainda não defini o meu nicho de atuação, mas estou amando o curso, maravilhosa, vai te esclarecer um montão, a gente tem aulas, né? Sobre nicho, como eu falei, e realmente são definitivamente profundos, lá sim, eu elimino todas as dúvidas, e te direciono naquilo que tu precisa fazer. Beijo, minhas. roxa, posso ter mais de um nicho? Pode, coloca isso, voltei, eu não vou embora, tá? Fica comigo que eu não vou embora. Deixa eu ver como é que está a minha rede aqui, está tudo certo, tá? Pode, tu pode ter mais de um nicho, tu pode ter mais de uma área de atuação, como eu falei aqui, que eu te usei o exemplo da Riachuelo, tá? A única coisa é que é um pouco mais trabalhoso, parece que não, mas sim, é um pouco mais trabalhoso tu lidar com mais de um nicho. Edivane, a gente é muito lucrativo fazer amigurumi, não é Edivane, é lucrativo demais, eu desconheço um produto mais lucrativo do que os amigurumi, a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Então, o que que fica mais trabalhoso tu lidar com mais de um nicho? Porque, como a Riachuelo, vamos usar ela como exemplo, tá? Pra tu conseguir visualizar, a Riachuelo trabalha com roupas, masculina, feminina e infantil, só que daí, a Riachuelo tem que ter, campanhas de roupas masculinas. Então, ela tem anúncio de roupa masculina, ela tem catálogo de roupa masculina, ela tem todo um setor dentro da loja de roupa masculina, ela tem pessoas trabalhando pra definir as tendências, pra definir quais são as roupas que vão estar lá nas araras. A mesma coisa pra roupa feminina. Então, tem que contratar modelo pra fazer foto, tem que fazer a campanha, tem que fazer os anúncios, tem que fazer a comunicação, tem que ter equipe lá pra definir quais são as roupas que vão ser colocadas lá. Mesma coisa pro infantil. Guria, não é porque a gente é uma só que vai ser diferente com a gente. Acontece da mesma forma. E aí, como a gente é uma só, fica um pouco mais trabalhoso, não fica não. se eu tiver que trabalhar com o universo de casamento e com o universo infantil, no caso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer fotos que conversem com as noivas ou com as decoradoras de casamento e eu vou ter que fazer fotos e peças, nos dois casos, e peças que conversem então com o universo infantil, legendas, fotos, posts. Consegue compreender? Isso dobra o meu trabalho. E aí, o que que acontece? Se, por exemplo, eu tenho dois nichos bem distintos, eu usei esses dois nichos bem distintos porque eu não sei quais são os dois nichos que tu quer trabalhar aí. Se eu tenho esses dois nichos bem distintos, e aí a pessoa tá te acompanhando, ela resolveu te seguir, ela viu lá, ela é mãe, e ela viu então o teu post falando sobre o Melvin, no quartinho do bebê, amou, encomendou e tudo mais. E aí de repente ela tá lá rolando o feed dela e vem o teu post falando sobre casamento. Falando sobre casamento, uma peça no casamento, uma coisa voltada, totalmente voltada pra esse nicho do casamento. Ela vai olhar assim, ué, o que é esse casamento? Mas eu já sou casada, casada há 10 anos já, não tenho interesse no universo de casamento. Causa estranhamento nessa pessoa. E se isso se repetir, é capaz dela deixar de te seguir, porque não tenho interesse nisso. Por que que eu tô acompanhando essa pessoa? Por que que eu tô acompanhando? Não quero coisa de casamento. Meu interesse é outro, que ela não vai nem pensar, ah, eu quero coisa de criança. Não, ela só vai pensar, eu não quero saber de coisa de casamento. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas comigo já aconteceu diversas vezes. Deu acompanhar uma pessoa, e ela falar de uma, depois de repente começa no feed, outro assunto completamente diferente do que é o meu interesse, e não faz mais sentido, sabe? Eu quero ver coisas que são do meu interesse. E aí, se sai completamente ali, aí pode te atrapalhar, ao invés de te ajudar, tá? Nesse caso, o que que eu te indico? Te indico duas coisas. Primeiro, se tu tiver energia o suficiente, é abrir um outro perfil para esse nicho, mas aí tu tem que alimentar os dois, tá? E é justamente energia em dobro. E a segunda coisa, é fazer então um perfil mais generalizado, não focando em nenhum nicho especificamente. De vez em quando, tu dá uma pincelada de um, uma pincelada de outro, mas é complicado tu fazer um completamente focado num nicho, e de repente fazer um completamente focado no outro nicho, que é diferente, tá? A Gé, eu sou iniciante nível zero, como quero começar? Porque meu filho me pediu um bichinho e amo o artesanato. Seu curso serve para quem quer apenas usar como hobby? Também, Gé, porque eu te ensino desde o zero, desde o básico até o avançado, tá? Formação um e dois da Universidade Amigurumi, se dedica completamente ao tecer, completamente ao tecer. É a formação treze e quatro, a gente tem então a gestão do teu ateliê, que eu tenho certeza que vai ser super enriquecedor para ti também. Fica comigo. Fica comigo que vai ser realmente maravilhoso. Daf, Mari, faço tudo um pouco, mas ainda não escolhi o meu nicho. Não tem problema, tu não escolheu o teu nicho, como eu estava te falando. O nicho está aí justamente para te ajudar, ele não está para te atrapalhar, tá? Ele está para te ajudar a direcionar a tua comunicação. Mas é possível, sim, vender muito amigurumi sendo generalizado. Como eu te falei, os amigurumis em si, amigurumis de crochê especificamente, já são um nicho dentro do universo. O que a gente tem? A área de atuação, de novo, eu vou revisar contigo, tá? A gente tem a área de atuação, artesanato, aí a gente tem o artesanato feito à mão, aí a gente tem o crochê, aí a gente tem os amigurumis. Entende? Então já é nichado, já é diferente, já é especializado, porque tu podia fazer tudo de crochê, tapete, cesto, roupa, bichinho, boneco. Entende? Então já é nichado. Fica bem tranquila, tá? Artes e tal. Estou adorando esse encontro das 13 todo dia, de um monte de ideia e guia de um caminho. Vamos que vamos seguindo. Exatamente é essa ideia, amada. Que coisa boa que tu está gostando. Que coisa boa que tu está gostando. Eu também estou amando essas nossas conversas mais íntimas, mais profundas e direcionadas. E todo dia, todo dia, eu venho aqui conversar contigo. Estava com saudade já. Bem-me-quer boneca. Se eu focar nas bonecas, qual será o nicho certo? Aí depende bem-me-quer bonecas, depende. Já é um universo tu focar em bonecas, já é um nicho, um nicho de bonecas. Porque aqui, olha lá, esse universo todo que tem aqui. Tem só boneca? Aqui não. Tem boneca, tem bichinho. E dentro dos bichinhos, eu tenho tartaruga, eu tenho ovelha, tem passarinho, tem um monte de coisas. Então, o coelhinho mais fofo desse mundo todo, que faz parte da Fofolândia. Então, só te dedicar às bonecas, já é tu nichar. O universo das bonecas é diferente. Tem como nichar ainda em bonecas? Tem. Tu tem como nichar em bonecas para bebê. Em dentro de bebê, ainda tem que usar só para decoração. Tem como fazer bonecas sensoriais. E aí, tem como fazer bonecas para toddlers, né? Maiorzinhas, assim. Minha bebê agora, não é toddler. Ainda é bebezinha um ano, mas ela agarra as bonecas. Vou botar umas fotos depois dela. Ela agarra as bonecas e abraça as bonecas e dá beijo nas bonecas. Se as bonecas sentar, dá papazinho para ela, fala minha, 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 minha. Então, tu foca nessa também, dá para focar assim. Dá para focar para crianças maiores, para meninas. Por exemplo, a Bia, tá? A Bia, a mocinha aqui, que faz parte da Fofolândia também, ela é focada para pré-adolescentes. Ela tem uma proporção diferente, tá? Ela não é cabeçuda, ela tem um corpo mais esguio, ela já tem uma postura toda diferente, o cabelo estiloso e tal. A roupinha dela também é mais da hora, sabe? Então, chama muita atenção das pré-adolescentes. Então, tem uma forma da boneca, que as cores diferentes também, do que as cores que são direcionadas para bebê. Aí, tu tem as adolescentes, propriamente dita, que daí, tu pode fazer as bonecas personalizadas, com o feitio delas. Bonecas personalizadas, em geral, já é outro universo, outro nicho, né? Tu pega a foto da pessoa, e aí faz a boneca com as características dessa pessoa, e aí, tu ainda tem o universo adulto, né? Os adultos amam bonecas, gurias, não se enganem, os adultos amam bonecas, amam presentear com bonecas, e amam receber bonecas, especialmente as nossas bonecas, feitas em amigurumi, personalizadas, para um momento especial. Eu tenho uma cliente, uma cliente fiel, que ela faz, dá presente para todo mundo, não só para as crianças, para os adultos também, em momentos especiais da vida deles, né? Formatura, noivado, aniversário, batismo, tudo, ela apresenteia com bonecas, e é sempre um sucesso. Ela me manda o print, depois das conversas, das pessoas, dos presenteados, derramando mais, mais e mais amor, porque se sentiram muito amados, com esse presente das bonecas. Então, é um universo enorme, tu pode fazer todos, o outro pode focar especificamente em um, tá? Não existe um certo. Marilene, como faço para fazer o Melvin? Marilene, fica comigo, tá? Que o Melvin faz parte da Fofolândia, o clube de amigurumi mais fofo desse mundo todo. Tem o ciclo um, daqui a pouco vai vir o ciclo dois, me aguarde. Mas, eu estou preparando novidades, eu vou abrir novas vagas. Está fechado hoje a Fofolândia, mas daqui a pouco, eu vou abrir novas vagas. Estão me pedindo muito, né? Para fazer os projetos. Então, tem o Melvin, o Júnior, a Tati Tuga, a Princesa Rose, a Melinda, a Vera, a Nina, a Bia, e o Polar, e o Binho, e tem mais ainda, a Bete Ayete, que não está aqui. São 13 projetos lindíssimos, com passo a passo, para tu tecer. Fica comigo, que daqui a pouco eu te dou novidades, tá? Então, deixa eu ver aqui. É no Ateliê Bruna BS, está perguntando, é normal demorar para descobrir o seu nicho? Completamente normal, completamente normal, tá? Inclusive, o que eu oriento as minhas alunas amadas, lá na Universidade Amigurumi, é começa, começa sem nicho, porque é muito possível vender, como eu te falei, é muito possível vender, sem ter um nicho definido, tá? Vende, e vende muito, não vende pouco, não. E aí, com a tua área, tu trabalhando com isso, vão surgindo, as encomendas, vão surgindo os pedidos, tu vai imergindo nesse universo, e aí tu vai começar a te identificar com alguma coisa específica. Aí tu vai começar a identificar, ah, eu gosto de fazer isso, aí eu gosto desse universo, aí eu gosto daqui, ah, gostei de fazer isso. E aí, quando tu começa a pesquisar ainda, né, se a cliente te pede uma peça personalizada, uma peça específica, nossa, olha esse universo, amei esse universo, eu vou amar trabalhar com ele depois, tá? E aí, tu vai te direcionando pra esse nicho, aí direcionando os teus posts, direcionando a tua comunicação, e tu vai aos poucos já direcionando também quem é que tu vai atrair. A Lili, por isso eu tô pensando em abrir outro perfil, vou ouvir nas tuas perguntas aqui, minha amada, olha só. A Lili tá falando, oi, eu estou abrindo um novo nicho pra outro público, de kits didáticos, paralelo aos fofuchos, os fofuchos são fofuchos da Lili, que a Lili tem então um ateliê maravilhosamente lucrativo, com pets, pets personalizados, ela é especializada, nichadíssima em pets personalizados, lindíssimos, que eu sou super, super fã, vivo te atando lá, e ela então quer abrir um novo nicho, que é de kits didáticos, e ela tá perguntando, o ideal é abrir um novo perfil, certo? Já que são públicos diferentes. Sim, Lili, são públicos completamente diferentes, né? E aí, o melhor mesmo, é tu abrir um outro perfil diferente desse, vai ter que alimentar ele, da mesma forma que tu já alimenta os fofuchos, mas com certeza vai ser o melhor, pra não dispersar o público que tu já tem, maravilhoso lá nos fofuchos, pra não criar essa disruptura, essa estranheza, a pessoa te segue pelos fofuchos, de repente começa a aparecer kit didático pra ela, que não faz o menor sentido, e o contrário também, tá? Então tu abre esse novo perfil, e aí tu pode utilizar os fofuchos, pra chamar a atenção pro novo perfil, se tu pega um kit didático de cachorrinho, que tem um cachorrinho, tá? Procura coisas que tenham a fim, um kit didático, um livrinho, aquele de pareamento de cores, que bota o... Ah, tu tem um cestinho, e tu bota a bolinha da mesma cor dentro, como a gente tem das sete atividades montessorianas, passo a passo lá no canal, né? E aí se tu fizer a almofadinha, a caminha do cachorrinho, e tu faz um cachorrinho vermelhinho, a caminha vermelhinha, o cachorrinho vermelhinho, a caminha amarelinha, o cachorrinho amarelinho, sabe assim? Um cinco, e a criança precisa botar o cachorrinho lá na caminha, pra parear as cores, isso tem a ver com o universo dos pets, não é? E aí tu vai lá e faz um stories, faz um reels bonitinho, pro teu perfil do material didático, e aí tu compartilha esse reels, ou esse post lá, nos teus stories do fofuchos, tá? E aí fala, olha a novidade que tem aqui, novo perfil, sabe? E chama as pessoas que têm interesse no cachorrinho, vão ver então os produtos didáticos, e a mesma coisa, do contrário, tá? Tu consegue trazer os pets personalizados lá, pro teu perfil dos nichos, mas aí sempre nos stories, nunca no feed. A não ser que tu faça aquele post colaborativo, né? Que os dois postam ao mesmo tempo, nesse caso dos cachorrinhos de pareamento, que eu já viajei aqui, tu pode postar nos dois perfis ao mesmo tempo, e aí tu tem esse, essa conjunção de interesses, sabe? Então procura fazer essas peças que têm a junção de interesses, pra tu poder fazer os dois, os dois, ai, gurita, os posts nos dois perfis, e aí aproveitar a audiência de um e do outro ali, e aí tu consegue crescer os dois ao mesmo tempo, tá? A Lilinha da Silva tá perguntando, Oi, boa tarde. Boa tarde. É vantagem ter amigurumi de pronta entrega? Ó, especialmente no começo, quando tu tá te direcionando, é, pra nicho, tu vai acabar tendo peças à pronta entrega, porque tu vai fazer como a Ju, né, falou da estratégia aqui, tu já ir tecendo as peças, faz de tudo que as pessoas estão te pedindo, e tu vai fazendo as peças do teu nicho, é, nas horas específicas, pra esse trabalho mesmo sem encomendas. Então tu vai ter a pronta entrega pra fazer foto, pra direcionar a audiência e tudo mais. Então, tu vai ter, e aí vai aproveitar, vale a pena sim, ter peças à pronta entrega. A gente pode fazer um live todo dia falando sobre isso, encomendas e pronta entrega, tá? Que tem muito assunto pra frente, mas eu te digo que sim, vale a pena, mas é importante tu saber, é, quais são as peças, não dá pra tecer aleatoriamente, porque senão tu vai acabar a acumuladora de bichis e bonecas, tá? Deixa eu ver, Edivânia, estou pensando em nichar maternidade ou brinquedo infantil, me ajuda. Edivânia, o que que tu precisa saber, vou ajudar todo mundo aqui com a pergunta da Edivânia, Edivânia vai ajudar todo mundo. O que que tu precisa ter em mente para escolher um nicho? Tu precisa ter em mente aquilo que te interessa, porque de verdade todo o nicho dá dinheiro, tá? É possível vender amigurumi em absolutamente qualquer nicho que tu imaginar. Então não escolhe pelo dinheiro, porque é como tu casar com alguém pelo dinheiro, por interesse, porque é um casamento esse nicho, tá? A tua área da atuação vai ser como um casamento. Então, por exemplo, se tu escolhe o nicho de festa, porque tá muito dinheiro, onde tu viu, tá em alta, blá 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 blá, só que tu não acredita em esbanjar na festa, gastar 5, 10 mil reais para fazer uma festa de aniversário, meio que desperdício, mas a pessoa gastou 150 reais em cada centro de mesa, e são 50 mesas, que absurdo, que barbaridade, né? Faz sentido tu trabalhar com nicho de festa? Se tu não gosta desse assunto, se tu acha muito exagerado, se tu acha muito... Faz sentido trabalhar com nicho de festa? Porque tu vai estar 8 horas por dia, 7 dias por semana, 5 dias por semana, descansa no fim de semana, 5 dias por semana, trabalhando com isso, pensando com isso, lidando com isso, buscando novas ideias, buscando assuntos sobre isso, tá? Não faz sentido, vai ser um martírio para ti, e vai chegar uma hora que tu vai desistir, tá? Então, de novo, eu te digo, todo e qualquer nicho faz dinheiro, todo e qualquer nicho vende muito, então para e observa, com o que que tu gosta de trabalhar, qual desses dois nichos tu te identifica melhor, e aí, então, tu vai pesquisar, pesquisa sobre os dois, pesquisa sobre o que que peças tu faria, o que que as pessoas se interessam, quais são as tendências, o que, né? O que que tu gosta mais? O que que tu quer mais fazer? E aí, escolhe pela tua paixão, pelo que faz o teu coração cantar, com o que faz te mover para mais, entende? Ah, os fios, as cores, tudo, 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 pesquisa esse universo, e aí tu vai decidir a partir daí. A crochê da Lua Ateliê, boa tarde, estou trocando de nicho, é necessário abrir outro perfil? Não, se tu tá trocando de nicho, não tem a menor necessidade de tu abrir outro perfil, tu vai começar a direcionar a tua audiência para esse teu novo perfil, justamente com aquilo que eu te falei, vai começar a parar de postar aquilo que era do nicho anterior, e vai começar a postar, então, as novidades. Existe uma forma meio radical, eu diria, que é tu arquivar todos os posts que tu já fez e começar do zero, tá? Eu tenho um pouco de receio em relação a isso, porque tu pode sim aproveitar um pouco dessas pessoas que já te acompanham, desses teus clientes antigos ali, para esse teu novo universo. Algumas pessoas vão se perder pelo caminho e tá tudo bem, tá? É seleção natural, porque outras virão. Mas, se tu deletar todos os, apagar, né? Arquivar todos os posts anteriores e tu começa, então, a trazer, por exemplo, se tu fazia tapete, se de repente tu traz o Melvin maravilhoso lá, o pessoal vai achar fofucho, muito lindo e tal, aí de repente tu traz o Júlio, ai que fofinho, não sei o que, mas quem é essa pessoa? Eu não tô seguindo ninguém de amigurubi, não saí para buscar ninguém de bichinhos e bonecas, aí tu posta a Vera, tá? Aí, bonito essa boneca, mas não me lembro de ter seguido ninguém com isso. E aí, ela vai lá no teu perfil, ela vai fuçar para saber quem é, para decidir se ela continua seguindo ou não. E ela rola o teu perfil e ela encontra as peças que tu tem, ah, tá, é ela, ai que legal, ela tá fazendo essas coisas agora, entende? Ela vai se identificar, ela vai entender que tu tá mudando, que tu tem outras peças a oferecer agora e ela vai permanecer contigo, ou não, se ela não tiver interesse, ela deixa de seguir, mas aí ela não perde essa identificação, ela não acha que caiu de paraquedas ali, não acha que é um bug do Instagram que fez ela seguir alguém que ela não queria seguir, tá? Então, não apaga, eu tento te dizer que não arquiva as coisas, só assim, ai, gulia, simplesmente começa a postar aquilo que faz sentido agora para o teu outro nicho. a coração de crochê, quero trabalhar para bebê e criança, seria o mesmo nicho? Aí eu te pergunto, quem é que vai comprar as peças? Tem que, a gente tem que pensar sempre quem é que compra essas peças, porque é para essas pessoas que a gente vai falar, é com elas que a gente vai, é, direcionar a nossa comunicação e vai chamar a atenção. Se são as mesmas pessoas, pode sim ser o mesmo universo, crianças e bebês, porque bebês são crianças, não são crianças. Então, aí tu pode oferecer, inclusive, a criança cresce muito rápido, o bebê cresce muito rápido também, né? Então, se tu focar nas mães e mostrar que tu acompanha o desenvolvimento desse filho dela desde o bebê até a pré-adolescência, funciona, tá? Ah, Ju, alguns falam sobre a importância de nichar e quanto mais melhor, verdade? Sim e não, tá? Como eu te falei, dá para vender, pode vender, ter um universo do crochê como o teu universo e fazendo tapete e fazendo cesto e fazendo centro de mesa e fazendo amigurus. É possível vender, é possível sim e é possível vender bastante. O que vai, o que vai, o que, ai, o que vai contar aí é a forma com que tu te contou, comunica com as pessoas. O melhor ainda, o ideal, por exemplo, é assim, ah, eu quero fazer várias peças de crochê porque eu amo fazer tudo. Ótimo, mas busca fazer com que elas tenham a ver, né? Pensa naquela pessoa que vai comprar e pensa nos momentos de vida dela. então, se ela gosta de crochê, tu quer fazer tapete, quer fazer cesto, quem sabe, tu não direciona para o universo infantil porque daí o tapete pode ser para o quarto, o cesto pode ser organizador, os bichinhos, obviamente, para brincar e para decorar o quartinho, né? O centro de mesa pode ser para ser usado como uma toalha para ficar embaixo daquele kit de higiene, entende? Procura linkar esses produtos de alguma forma para que a pessoa se sinta acolhida e não estranhe as coisas que estão acontecendo ali, para que não fique um bastantão, procura setorizar também, organiza os teus stories para daí a pessoa entra lá e ela só tem interesse nos amigurumos, só tem interesse, né? Nos bichinhos e bonecas fofos, então ela vai lá no destaque dos teus stories e tem lá todos os amigurumos que tu faz, todos, aí tem os tapetes, aí tem os cestos, aí tem, setoriza, pensa na organização da Riachuelo, tem tudo lá na Riachuelo, mas tem o setor masculino, setor feminino, setor infantil e dentro do setor feminino tem as roupas de ginástica, tem as roupas íntimas, tem as roupas casuais e tem as roupas de festas e tem os sapatos e tem as roupas de praia, tudo separadinho de forma organizada, procura trazer essa organização para o teu perfil também, tá? Na tua comunicação, nos destaques dos stories, dá para abrir um guia direitinho, faz um Reels de vez em quando, mostrando as tuas peças juntas, tudo que tu tem e vai te ajudar um montão, tá? Tá? A Dani, Mari, você poderia dar ideias de kits dentro dos nichos como itens dentro de uma mesma ideia ou coleção? Dani, isso eu te ensino lá dentro da Universidade Amigurumi em detalhes, te ensino a tu conseguir montar esses kits, por quê? Porque eu te ensino sobre a área de atuação, a fundo para tu decidir qual área de atuação tu vai usar, eu te ensino a pesquisar comportamentos e tendências e eu te ensino também a ser gerente de produto, gerente de produto é quem vai justamente separar e determinar quais são as peças que vão ser tecidas dentro dessa área de atuação. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. A Ana, dois anos de Amigurumeiro e não consigo definir o nicho, amo fazer tudo. Maravilhoso, Ana. Como eu te falei, vou encerrar aqui te dizendo e resumindo tudo o que a gente conversou aqui. O nicho não é obrigatório, ele te ajuda a comunicar. Maravilhoso que tu ama fazer tudo, Ana. É realmente muito bom fazer tudo. O que eu te deixo é de estratégia aqui. Como a gente falou, é tentar linkar todos esses produtos e pensar em quem vai comprar. Porque, convenhamos, a mãe que compra o Melvin, é só isso que ela compra na vida. Não! Ela compra um monte de outras coisas, não só para as crianças, mas para a vida dela também. Então, tu pode nichar e tu pode te especializar em um tipo de cliente e não só um tipo de produto. Guria, pensa nisso, isso é poderosíssimo, diamante, polido, ouro puro que eu estou te entregando aqui hoje. Pensa em não nichar especificamente no tipo de peça, mas pensa em nichar nas pessoas, porque é isso, é isso, é isso que faz a diferença, é a pessoa que vai comprar. Então, é o momento de vida dela que vai determinar. Se tu quer fazer tudo, faça, faça e faça com gosto. Há a questão que vai te dar algum trabalho a mais, por quê? Porque tu vai ter que ser especialista em tudo. Uma coisa é tu ser especialista em amigurumis para bebês, outra coisa é ser especialista em amigurumis em geral. Tu vai precisar pesquisar muito mais do que somente o universo dos bebês, entende? Mas é possível sim e a gente tem que fazer aquilo que faz o nosso coração cantar. Quando a gente faz com vontade, quando a gente faz com amor, quando a gente faz com gosto, isso transparece nas nossas peças, isso transparece nos nossos posts, isso transparece nas nossas legendas e isso atrai as pessoas, elas se identificam, elas sentem e elas compram. Um beijo para a Timinha, linda, obrigada pela tua companhia. Mais um dia abençoado, cheinho de laçadas, repleto de conhecimento, a gente se encontra amanhã na nossa live de todo dia às 13 horas. Beijo!